Fala galera, beleza? O Fui aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que vocês curtem pra caramba aqui no canal Que é o que galera? É nada mais nada menos que Pokémon GO, galera Sim, Pokémon GO, né? Bom, vocês sabem que saiu uma gameplay fake, né? Uma gameplay falsa Que não é oficial do pessoal que fez o jogo, né? Sim, velho, saiu uma gameplay falsa Todo mundo ficou achando que era... Que era a verdadeira gameplay de Pokémon GO, né galera? E meu, isso revoltou todos os jogadores, inclusive a mim, velho Porque eu realmente achei que era a gameplay de verdade, tá ligado? Mas não era, velho, não era Eu fiquei muito bravo quando eu soube que era falsa, velho Nossa, foi meio que tipo feito por um fã Não sei se você nem é fã, tá ligado? Mas ele fez pra enganar a galera E, mano, ele conseguiu que, mano, tá com mais de meio milhão de visualizações Eu vou deixar pra vocês verem o link aí na sessão Pra vocês verem o trailer, beleza? Não precisam xingar o cara Não precisa falar nada, galera Só ver o vídeo, beleza? Não precisa xingar Não vamos espalhar o ódio pelo mundo, não Mas, meu, eu fiquei bem chateado por saber que foi a falsa, tá ligado? Eu queria muito, mano, ver, tá ligado? Eu queria muito ver a minha reação na primeira gameplay, tá ligado? Com certeza eu vou gravar a minha reação, meu E, velho, a beta, galera, a beta deve estar saindo no Japão, mano Esse mês ainda, mano, no máximo, no máximo, no máximo É... no Japão vai sair a beta desse novo jogo lindo Que, mano, tenho certeza que vai revolucionar o mundo aí de Pokémon e tudo mais, né? Eu, com certeza, vou gravar vários e vários vídeos aqui pra vocês, né, mano? Nossa, eu vou gravar muito vídeo de Pokémon Go, mano Pode deixar aqui que eu vou flodar de Pokémon Go, mano Eu vou postar muito vídeo de Pokémon Go aqui pra vocês Então, mano, podem ficar tranquilos Que assim que sair o jogo oficial, galera Aqui no Brasil eu vou trazer muito e muito e muito e muito E muito vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, é isso aí, galerinha, velho Infelizmente a gameplay era falsa, né? Fazer o quê? Vamos esperar a gameplay verdadeira aí Pra gente ver como que vai ser o jogo Espero que seja sensacional E é isso aí, galera Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e para o canal Qualquer atualização sobre Pokémon Go Eu volto e trago aqui pra vocês, beleza? Então, mano, podem ficar super tranquilos aí E é isso aí, beleza, galerinha? Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Como é isso, tem achado E é nóis, galera Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat, beleza? Então, me segue lá que é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E fui!